É pra bater no paredão, quem lembra dessa canção aqui? Sereneta do Matancinho, é pra doer na gai do coração, meu filho Você vai ficar em mim, pode crer, não dá pra esquecer O amor tão forte assim, quando vem, faz a gente se perder Faz o coração doer, faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor te amando, gritando seu nome Eu só sei te amar, sinto a falta de você Quando eu some, a dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos, pra te lembrar Você vai ficar em mim, pode crer, não dá pra esquecer Que o amor tão forte assim, quando vem, faz a gente se perder Faz o coração doer, faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor te amando, gritando seu nome Eu só sei te amar, sinto a falta de você Quando eu some, a dor me consome Sei que eu nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos, pra te lembrar Eu só sei te amar, sinto a falta de você Eu só sei te amar, sinto a falta de você